É o início de semana que lhe é mais aproveitável. Essa segunda-feira segue com um tempo bom em praticamente todas as regiões, apenas o norte de Santa Catarina, leste do Paraná, Vale do Itajaí e partes do litoral, que podem em alguns momentos do dia ter algum chuvisco fraco devido ao transporte de umidade proveniente das áreas do Oceano Atlântico. Mas ainda assim, a maior parte do período lhe é aproveitável. As outras demais regiões, o calor segue marcando presença, tempo bom, tempo firme e temperatura alta, próximo ou acima dos 30 graus. Os ventos sopram de norte a nordeste com algumas rajadas, entre 10 a 30 km por hora, mar calmo, meio metro ou metro, pico de um metro e meio, ondulação é do sudeste. E vai seguindo com tempo firme, nessa terça-feira, uma massa de ar quente predomina sobre boa parte da região sul do Brasil, proporcionando temperaturas altas com máximas que devem atingir os 32, 35 graus na maior parte das cidades. Por conta do calor associado aos elevados índices de umidade relativa do ar que ficam preenchidos aí nas primeiras camadas da atmosfera, alguns temporais isolados de verão não se descartam. Aquelas pancadas isoladas de verão que acontecem aqui ou ali, bem aleatoriamente, falhando em muitas áreas. Então é uma terça-feira com muito calor, mas algumas pancadas isoladas, principalmente para quem está no Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, algumas áreas localizadas podem ter essas pancadas. Beleza? Na quarta e na quinta-feira, uma nova frente fria passa, organizando muitas áreas de instabilidades, tem previsão de chuva, risco para ter formação de temporais e novamente pode ter transtornos. Não pelo volume de chuva, quer dizer, volume de chuva já não é uma coisa mais relevante, quer dizer, é relevante? É. Mas digamos assim, ah, choveu 20 milímetros ou 10 milímetros aqui para mim com eficiência, tem um deslizamento de terra, tem uma queda de barreira? É nesse sentido que eu estou querendo dizer, o solo está muito encharcado. Então, qualquer chuva que vier não é bem-vinda mais. Qualquer chuva que aconteça pode trazer transtorno. E o volume que nós poderemos ter nesses próximos dias, na transição dessa frente fria de quarta para frente, quarta, quinta-feira, é um volume que pode ficar próximo dos 80 a 100 milímetros ou até pontuais mais significativos. Então, é bom ficar atento. É bom ficar atento. O vale do Itajaí, Rio do Sul, tem que ficar em atenção. Porque assim, digamos que baixe um metro, dois metros o Rio Itajaí a sul. Ok, tudo certo, vai diminuindo, beleza. Só que o problema é que vem essa desgraça de frente fria aí na quarta para quinta-feira e aumenta de novo tudo que está agora. Entendeu? E manter o nível de enchente. Então, enchente em Itaió, enchente em Rio do Oeste, enchente em Rio do Sul, Glumenau, claro que tudo isso também tem efeito das barragens. Tem toda essa questão em que está envolvido em fechamento ou abertura de barragem. Então, isso aí que é muito importante, também está destacando. É isso? É muito importante. Tá bom, pessoal? Então, assim, provavelmente que a gente então vai voltar a ter transtorno nessa quarta e quinta-feira. Logicamente que não é um volume tão exagerado como a gente teve. Os alertas, eles se concretizaram. Os alertas de tempo severo. Porque, assim, a gente só não alerta, a gente não engloba, assim, ah, é só chuva. Não. Se é para dizer que vai ter tempo severo, tem que falar, né? Tem que falar. E tinha alerta para ter o quê? Possíveis tornados. Acabou se concretizando. Então, eu identifiquei, que eu analisei, assim, foram três tornados que aconteceram. Mas teve mais. Eu só não tive tempo de analisar. Porque foi muito corrido por conta das enchentes. Então, teve o tornado que aconteceu em Itá. Outro que aconteceu em Guaraciaba. Outro que aconteceu em Urupema. Só que esse aqui foi o mais recente. Ali em Sombrio, eu até me mandaram algumas imagens. Só que eu também não tive tempo de analisar um vídeo, assim, que aparece. Parece que é uma nuvem funil, assim, tocando o solo. Não dá para dizer que foi um tornado só com isso, tá? Ali no caso ali de Sombrio. Teria que pegar e analisar as assinaturas de radar. Não dá só para ver por uma imagem. Além de que fosse algo visível, que foi, tipo, de dia. De dia é bom ver. Mas, assim, o que dá para concluir? Para quem fez aquelas filmagens daquele, né? Que falam que foi um tornado ali em Sombrio. Tem que pegar e ir até o local, onde, naquela direção onde teve. Não interessa que você, acredito que não dê alguns quilômetros dali, né? Mas, se pudesse ir até o local e ver se teve transtorno no local. Onde teve aquele possível cone lá, aquele possível tornado. Se tiver, ok. Senão não passa uma nuvem funil. Tá bom? Agora, logicamente que teve transtornos ali, mas é outra história. Tem que analisar. Tem que analisar. Não dá para sair, assim, falando, né? Entende? Mas, de qualquer maneira, assim que eu tiver um tempinho, eu dou uma analisada. Mas, não está descartado. Não está descartado. Tá certo? Que mais? Em Xancherê. Xancherê ali, provavelmente, foi um possível tornado que a gente teve. Só que não tive tempo ainda de analisar. Itapiranga, se eu não me engano, acho que foi. Teve uma área ali que ficou bem devastada também. Mas, também, não sobrou tempo. E enchente, né? Enchente foi o que mais a gente teve, né? Enchente ali na região de Joaçaba. Ali o Vale do Rio do Peixe. Ali o Rio do Peixe. Ali, meu Deus do céu. Rio Uruguai. Chegou a 13,6 metros. Ali poderia até facilmente passar dos 14 metros. E essas outras aí que eu já mencionei. Então, a situação foi caótica mesmo. Então, é isso, pessoal. Hoje, mais aproveitável. Amanhã, tempo bom, quente. Pancadas isoladas à tarde. E na quarta pra quinta-feira, tem uma frente fria pra estar ingressando. Promovendo chuva, truvoada e novos temporais. Deixa eu mostrar o mapa aqui pra vocês. Tá, olha só, pessoal. Hoje, tempo bom, essas áreas em tons de cinza que a gente tem aqui no centro-leste do Paraná, pegando parte aqui do litoral, leste aqui de Santa Catarina, é por conta dos ventos frios e úmidos que sopram no mar em direção ao continente. Pode, em alguns momentos, influenciar trazendo algum chuvisco, alguma garoa. Aqui são algumas pancadas isoladas que também acontecem no noroeste do Paraná e as outras demais regiões, o tempo é bom. O sol marca a presença e esquenta bem, podendo facilmente atingir os 30 graus. Nas outras, amanhã, sol e calor, tempo bom. E algumas pancadas isoladas acontecem, principalmente no setor oeste da região sul do Brasil, por conta do maior aquecimento diurno. Risco de temporais no sudoeste aqui do Rio Grande do Sul, por conta do aprofundamento de uma baixa pressão. Em relação ao comportamento do tempo previsto para a quarta-feira, uma quarta-feira que tem indicativo de chuva no Rio Grande do Sul, e essa chuva é reforçada pelo avanço de uma frente fria. Então, tem risco de temporais entre o Paraná e Santa Catarina, por conta da aproximação dessa frente fria. Então, tudo isso aqui é mais pré-frontal mesmo, então, são temporais que podem acontecer nessa quarta-feira. Na quinta-feira, essa frente fria permanece sobre a região sul do Brasil, promovendo chuva. Rio Grande do Sul já começa a melhorar. E na sexta-feira, ela fica mais no Paraná, trazendo chuva, garoa, trovoada, alguns temporais localizados. Depois, daí, volta a firmar no fim de semana. Mas, ainda assim, isso aqui seria para o sábado. Aqui seria sábado. Tempo bom em todas as regiões, apenas em algumas áreas do Paraná, que pode ter algumas pancadas com algumas trovoadas isoladas. E no domingo, tem chance de chuva novamente, com temporais, que acontece preferencialmente à tarde e à noite. Pela manhã, no noroeste. O noroeste, assim, é mais a chuva no fim de semana. E as outras regiões, é mais a tempo seio, com algumas pancadas isoladas. Deixa eu pegar aqui o volume total previsto. Esse aqui é o volume total previsto para essa semana. Claro que não é um volume assim exagerado. Aqui no alto vale, tem que ficar atento. Pelo menos uns 80, 90 milímetros pode acontecer. Isso aí é entre quarta e quinta-feira. E as outras regiões aqui, uns 100 milímetros, aproximadamente, em tons de vermelho. Mas essas áreas aqui do alto vale do Itajaí, tem que ficar atento, porque os modelos, eles estão... eles estão, assim, meio, assim... variáveis nessa região. Tá bom? Então tem que ficar atento. Bom, mas seriam essas informações, pessoal. Amanhã daí eu trago novamente mais detalhes da previsão para os próximos dias. É uma semana, assim, que inicialmente ela é seca, depois volta a ter chuva entre quarta e quinta. E aí, dependendo da região que você está, pode chover também na sexta. Tá bom? Se for no Paraná, a chance de chuva é alta. Se for no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é tempo mais seco e parte do fim de semana é aproveitável. Beleza? Mas tem que ficar atento com relação ao excesso de chuva, que pode voltar a ter transtornos. Socear o alagamento, churrada, deslizamento de terra, manutenção das enchentes. Eu digo manutenção das enchentes por quê? Porque diminui um pouco agora, mas depois daí, com a chegada dessa frente fria, aumenta o nível do rio. Tá bom? Então, tem que ficar em alerta, em atenção. Beleza? Infelizmente, né? Um abraço, tudo de bom e até logo mais. E não se esqueça de inscrever no canal e dar aquele like, compartilhe com seus amigos. E me sigam nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Beleza? Meteorologista Peter Scholl é o nome. Que vocês vão procurar ali. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Até mais.